Oi amigos, tudo bem? Aqui é o Fabiano Olivato, eu tô aqui pra um papo rapidinho com você. Estamos aí enfrentando essa pandemia e eu queria ressaltar que a quantidade de pessoas que vinham regularmente praticando algum tipo de doação caiu muito. Então eu quero falar pra você que nunca teve essa experiência de fazer uma doação e tal. Você não imagina o bem que isso faz pra quem recebe a sua doação e também pra quem faz esse ato de doar. Então é muito importante a gente nesse momento ajudar o próximo. Um pouco eu ajudo, um pouco você ajuda, um pouco o vizinho ajuda. Juntos a gente se fortalece e faz realmente a ajuda chegar a quem precisa. Seja com mantimentos, com roupas, cobertores, agora estamos aí entrando no inverno, o que você puder ajudar, o que você puder doar será muito bem-vindo, com certeza. Então procure uma ONG perto da sua casa, uma instituição, às vezes até alguém do próprio grupo do seu WhatsApp sempre tem alguém pedindo alguma doação pra alguma instituição, enfim, pra ajudar uma família necessitada. Então esse é o momento de a gente arregaçar as mangas e ajudar o próximo, porque juntos somos mais fortes. e vai passar, se Deus quiser, tá certo? Olha, doação faz um bem tremendo pro coração. Valeu, gente? Um abraço!